E aí pessoal, mais um vídeo do canal AV Games, continuando com a série de WW2K14 e agora com o modo Universe. Então bora lá. Essa musiquinha de Dolph Ziggler aqui no fundo. First Killer vs Capitão Mudidão. Eu já fiz essa luta nessa sessão. Ah já, então deixa pra lá, vou jogar outra. Customizar, cara, eu quero mexer. Vamos ver o que dá pra fazer aqui. Table, eu não jogo nem a pau. Oh caramba, tá exaltado. Extreme, sempre jogo. Cara, tá difícil. Vamos lá, vamos lá inferno no match. Bora. Demorando pra carregar? Quem eu coloco aqui? Shamos, bora meter um Shamos aqui. Nossa, saiu meio gay isso aqui, velho. Que que é essa? Contra... Vamos ver um cara susto. Não, muito repetitivo o John Cena, não vou... John Cena tá aparecendo direto, né? Então, vamos colocar o Kane. Entrada não, porque eu vi que a entrada dá muito flag. Então, sem entrada, sem entrada. Sem entrada, tá sabendo. É, faz muito tempo já, cara, que eu não assisti o WWE. Ainda mais depois da... Do Undertaker ter perdido na Verso Mania, né, velho. Então, né, WWE, me deixou um pouco triste. Até bem passar a noite, né? A noite eu não tô aqui. Ao menos no horário que passa. Então, eu teria que assistir gravações. E já é um pouco difícil assistir o programa mesmo. Quanto mais uma gravação, né? Porque tem aquelas streamings, né? Aquelas sacanagenzinhas, né? Que o cara assiste de graça, né? E temos depois outros locais que passam. Mas é um pouco ruim. No YouTube, é muito difícil de achar. Porque você acha mais melhores momentos. Porque se você coloca o programa... Você toma flag. Pelo menos eu acho. É porque é muito difícil de achar. O programa inteiro. Você acha alguns pay-per-views, por exemplo. Royal Rumble. Às vezes você encontra. Com a imagem um pouco ruinzinha. Porque os caras acham que às vezes eles... Nossa, falando muito rápido, né? Às vezes eles diminuem a qualidade. Pra não passar pelo detector do YouTube. Então eles não tomam flags. Como por exemplo, o VMA 2013. Se você for ver, a imagem dele é um pouco ruinzinha. Nos vídeos que você encontra. Porque a imagem... É... Comum. Sem ter nada. E eu tomo um flag por isso. Por... Sei lá. Acontecer uma... Ter uma fala. Ou alguma parte de... Alguma música. Não sei. E eles me dão flag. Sendo que... Não era pra dar. Entendeu? Já aconteceu isso no vídeo do Resident Evil 4. E tem uma cena que o Lewis... Ele joga um bastão pra você um... Não um bastão. Um pau. Você é uma pedaço de madeira. E... Você... Eu tomei um flag por causa de uma musiquinha que toca quando ele vai jogar. E cara... Por quê? Não tem nada a ver. Entendeu? É algo sem sentido. E apareceu que a empresa responsável era algo completamente diferente. Os caras parece que, sei lá, às vezes gostam de dar flag. Metendo uns reverses doido aí, ó. Oh, oh. Fango aí. Levanta, bruxão. Isso. Nossa. Deu até lag. Bro, que... Nossa. Nossa. O quê? O quê que é? É? Ah, tá. Sei que eu tinha perdido. Sai. Oh, por trás não. Você buga. Às vezes buga. Kenny. É... Como eu disse já algumas vezes, ele é o nome do vídeo Força and Violência. É por causa dele. Mas eu não lembro se foi ele que era por trás ou... Sei lá. Tomou um Bro Kick. Vamos lá. Vamos empurrando aqui que nem um saco de pão. Ah, falta pouco. Tá fácil. Tchau. Um abraço. Aê. Aê. Branco demais. Branco demais. Branco demais. Eu queria ver o momento do Bro Kick. Isso. Caramba. Pé na boca, hein. Isso sim é um pé na boca. Aê, garoto. Todo suave. E pra sair daí agora? É... Sei lá. Ah, o cara não tá pegando fogo, né? Nas outras ele sai todo malemolente. Parecendo que... Tá com fogo mesmo. É um negócio interessante. Eu não sei porque agora não teve. Ou se tiraram. Eu não lembro. Porque eu não jogo muito esse tipo de luta. Não, next... Next show já. Não, eu não vou por aqui porque eu não sei quais lutas virão. E eu gosto de mexer. O que que é isso? É a toca na música do Mark Henry. O homem mais suado do mundo. Não o mais forte. Vê. O que dá pra fazer aqui? Quero jogar com 6 aqui. É... Vamos ver o que dá pra fazer. Vou jogar uma Elimination Chamber? Acho que vou jogar uma Elimination Chamber, cara. Faz tempo que eu não jogo. Eu acho que a última vez que eu joguei foi no vídeo de Natal, velho. Vou colocar uns mandouco aqui. Não, não. Eu vou ser o primeirão. Pra nem saber. É, contra... Agora é John Cena. Agora é John Cena. Agora tem um monte de pod, né? Eu ia colocar o... O Hulk mais zoeira, né? Quer ver? Cadê? 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 Cadê, cara? Cadê? 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 Cadê o Hulk? Aqui. Aí, ó. Aí ia ficar zoar. Capra do Mudidão. Aí o... Clash of X. O Ghost. Acho que vocês gostam do Ghost. Ou eu apatrou as crianças. Eu não vou colocar. Deixei ele aí. Peraí. Cryback. Undertaker. Vai ficar legal. Vai incrementar. É, esse tipo de luta não vem com entrada mesmo, então nem preciso me preocupar. Dois... Três criados? Ah, é. Não, não. É, três criados e dois reais, né? É isso aí mesmo. Peraí, peraí, peraí. É, tá certo. Não, calma aí. Não, não, tá certo. Três criados e três normais. Isso. É porque a foto do... Do Ryback ali tava me confundindo. Cara, logo o Undertaker, hein? Os caras... Nossa. Tanta gente pra começar logo mais forte. Reverse. Pô, já tô no segundo CD do Splinter Cell e nem me liguei, cara. Já tá passando rápido a série. Porque vocês sabem que eu demorei muito pra postar ela. Sempre atrasei demais. Já era pra ter terminado há um bom tempo. Mas agora que eu tô no segundo CD, eu vejo que quando eu voltei, eu consegui fazer um bom trabalho. Já consegui adiantar ela boa parte já do game. Já consegui adiantar ela de uma boa maneira. Então, já estamos no segundo CD. Nossa, que velocidade. Já estamos no segundo CD do Splinter Cell. E eu tô muito feliz, cara, com isso. Porque... Eu quero terminar o Splinter Cell, só que eu fui sempre atrasando e teve uma época que eu só postava WWE também, então atrasou ainda mais. E ainda depois chegou quem? Deadpool. Que aí eu parei de postar Resident Evil e o próprio Splinter Cell. Então foi embaçado. Mas agora, sossegado. Resident Evil 4 já na metade. Castelo já, sucesso. E o WWE é sempre na nossa malemolência. E o Splinter Cell já no segundo CD. Tão sossegado, cara. Agora é só administrando, continuando administrando. Que a gente consegue manter o canal sossegado. Depois dos... Quando terminar, né? Se o CD é Resident Evil ou Splinter Cell. Vou começar uma série de algum jogo antigo. Mas não é pra agora. Claro, né? Eu ainda tenho que organizar... Oh, oh, o que é isso? Essa era de jogo antigo e ainda vou dar uma organizada. Não. Sai, sai. Ah. Oh, oh. Olha que malemolente. Já vem pra cá. Pra onde eu empurro? Ah. Eu queria empurrar pelo outro lado. Vai por aqui. E o Splinter Cell já se encontra em uma luta. Uma luta maior que você pode fazer. Cine Snow Full. Olha os caras ali já. Mas não tem problema. Como vocês sabem, Elimination Chamber só acaba quando temos um vivo. Quando apenas um está em campo. Como não é o caso, né? Se um morrer, se um perder no pinfall ou em submissão, não tem problema. A gente pode continuar à vontade. Não é que nem uma Fatal 4. A não ser que você coloque por Elimination, né? Que aí fica diferente. Olha o cara, braço de urso ali já, ó. Submissão. Nossa. Velho, os caras estão se pegando mesmo, ó. Não acaba. Agora largou. Eu acho que ele estava gostando. Por isso ele não queria soltar. Porally, eu tenho certeza que esse copo vai estar aqui na hora. Ah, velho! Vamos ver aqui agora. Olha o seu copo no rosto ali. É bom. Não, tá. Supondo que o Zona Alvino não largou o osso, velho. Como o Zona não se solta. Não sei se o Zona não se solta. Não sei se o Zona foi a sua 他 também não pode soltar. Eu tenho medo de desmobrar. Agora é o que está conectado! Um pra cada agora. Não precisa ficar mais atrás de mim. Isso, Steven X. Ó. Dá uns cortes. Pera aí. Calma, calma. Calma, deixa... Isso. Tem que saber a hora. Aí eu tava... Tentando encontrar o momento. Ah, isso aqui é demorado. Depois eu acho que eu vou trocar isso aqui, cara. Demora muito. Oh, o que é isso aí? Pera aí. Oh, me solta. Sai, 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 sai. Ah, vou perder, cara. Hã? O que é isso? O que é isso? Oi, Steven X. Tá acelerado? Y. Oh, o que é isso? Eu apertei certo. O que é isso? Ah, eu acho que vou tomar um Signature? É isso? Não. É um movimento mais aprimorado. Cara, o Steven X é muito chato. Eu vou sair de perto dele. Aí fora, aí fora. Olha só, velho. O cara é acrobata, velho. Sai. Eu tô olhando todo muito legal, já. Nossa. Can you believe me? Como é que eu tô? Ah, sucesso ainda. Cara, sai daqui, velho. Esses shoot Os caras estão tentados Quem? Ah! Não, eu pensei que tinha acabado Que isso Nossa Isso porque Ele é over 80 e poucos O Stephen E ele está assim Enjoado Cara Para de tentar Ferrar meu braço E O que é isso aí? Era no... Quer acertar o cara? O cara não tá no chão? Nossa, os caras não terminam, velho. Ninguém pra aliviar aqui. Pra tirar esse enjoado da minha cola. Nossa, olha só. Olha, de novo, velho. Parece criança. Adoro pinfall. Sai! Cara, ele é muito malemolente. Não se preocupem que o controle já é velho. Olha, agora tá todo vermelho. Caraca, velho. Me arrependi de ter vindo atrás dele. Aê! Os caras terminaram ali, ó. Vai, John Cena. Vai atrás dele. Atrás de mim não, velho. Sai daí. Oh, oh, oh. Isso. Ah, tomou um Reverse. De Finisher ainda. Se lascou. Aí, agora os caras acabaram. Pelo menos o Undertaker saiu fora. E é menos um enjoado. Ah, não. Come back now, right back. Uou. Uou, uou. O que que é isso? Eu vou cancelar, velho. Porque se ele fizer um Reverse. De... De... Eu tô ferrado. Roubou o Finisher do... Do cara, velho. Uou. Ah, ah, car... Ah, ia fazer um bagulho da hora, velho. No, ah. Esse cara é muito chato, velho. Para. Olha aí, ó. Ah, que ódio, velho. O cara tava com o John Cena, mano. O cara é Michele. O cara é Michele. Não. Vamos lá. Isso. Ah, agora eu acho que eu perdi. O que que eu tô fazendo? Não era isso. O que que ele não fez? Eu acho que... Só pode usar uma vez, né? Ou não. É, só pode usar uma vez. Agora eu vou ficar que nem um idiota. Porque ele estragou. Nossa, velho. Cadê meu Finisher? Oxi. Sumiu. Roubaram. Agora tá com ele, ó. Eu usei meu Finisher? Quando? Me digam aí. Não. Eu fiz um esquema malemolente. Sai. Aê. Será que deu? Será que vai o Finisher? Cara. Os caras tão se matando, velho. Tá doido o bagulho aqui. Aê. Sai fora, Steven. Sai. 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 Isso. Agora tá só... John e Ryback. Vai ficar... Né? Aê. Pelo menos eu já enchei uns Finisher aqui, né? Nossa. Foi que nem um touro, velho. Ele... Ó. Os caras parecem criança, velho. Toda hora é pinfall. Até aí, mano. Agora lascou, né? Ryback com Finisher. Todo, todo, todo. 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 Vindo pra cima de mim. Nossa. Estourou a cara no chão. Brutal. É bom que ele tá... Só o bagaço. Vamos lá. Vamos tentar usar o Finisher dele. Tá chamando, velho. Tá chamando. Ah, usei o meu. Para. Eu pensava que era o dele, cara. Pena. Será que vai agora? Vamos ver se eu consigo. Mal dá pra escutar. Aê. Aê. O cara é boss. Quando o cara é boss, o cara é boss. Quando o cara não é boss, o cara não é boss. Aí, ó. No último nível, ó. Ó. Uma beleza, cara. Não, mentira. Vocês vão achar que eu tô me achando. É brincadeira. Eu dei sorte, pra falar a verdade. Porque o Ryback tava com o Finisher. Se ele me tentasse, velho. Se ele tentasse soltar esse Finisher aí. Vixe, bruxão. Já era. Ia ser um caldo gostoso. Ia ser caldo que nó, velho. Ia ser... Piada sem graça. Ia ser uma... Uma beleza, cara. Não quero nem comentar, cara. Dei muita sorte. Além do Steven X, né. Que tava mentindo muito o saco. É, agora eu não falei muita coisa sobre o WWE, né. Porque eu não tenho muito o que falar. Porque eu não tô conseguindo assistir muito, né. Mas é... Por aí, cara. Cês entendem, né. As únicas coisas que eu sei é a maioria das coisas que eu sei, né. É porque vocês falam, então... É, mas por isso mesmo que eu, às vezes, eu fico por dentro de alguns assuntos. Mas, então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Olha que... Olha que é isso. Olha a cara dele, velho. Cara de mongã. Cara de boba. Olha lá. Deixa. É, idiota isso. Mas, então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, zobaço. E até a próxima. Valeu. E fui.